Música Boa noite senhoras e senhores, bem-vindos à primeira gala Prémios Vinho Verde no Teatro Circo de Braga. Olá a todos, muito boa noite. Comemoramos os 100 anos da região de marcada dos vinhos verdes e tínhamos que partilhar consigo aí em casa. Apesar de ainda não estar tudo feito, muito tem sido realizado pela Comissão de Viticultura da região dos vinhos verdes, desde há mais de 80 anos, na produção e tratamento das novas vinhas. Tem havido uma evolução constante no perfil e qualidade dos vinhos verdes, tanto na forma de cultivo, dispondo vinhas contínuas, assim como na seleção de terrenos e de castas tradicionais nobres em prol de um melhor resultado. Também o aparecimento de jovens enólogos, de novas mentalidades e o usufruto de modernas tecnologias tem contribuído para que cada vez mais se obtenham vinhos modernos e únicos no mundo. Leve, fresco, frutado, debaixo de ouro alcoólico. Dá mesmo vontade de espreitar para saber qual o segredo. Ah, é isso que vamos ver, a produção dos vinhos verdes. Para entregar os dois primeiros best of vinho verde, chamamos Carla Cunha, diretora de marketing da Comissão de Viticultura da região dos vinhos verdes. Olá, Carla. Muito boa noite a todos. E os primeiros premiados, o vinho Quinta de Gomariz de Loureiro 2008, da empresa Quinta de Gomariz. Boa noite. Queria agradecer este prémio ao júri, à Comissão de Vinhos Verdes, e queria agradecer também a todos os colaboradores do Quinta de Gomariz e a todos os apreciadores do vinho do Quinta de Gomariz, que acho que estão no caminho certo. Boa noite. Obrigado. Já dissemos que escolher os melhores diante dos melhores deve ser uma tarefa bem complicada. Tratando-se de vinhos, é preciso ter um apurado sentido do paladar, do olfato, estar disponível para todas as provas e ter um profundo conhecimento das castas. É preciso ser um bom apreciador de vinho. E não é feito ao acaso. Por essa razão, o júri que atribui os grandes prémios Verde Ouro é constituído por 12 elementos, entre provadores profissionais, enótes, canções e jornalistas, todos portugueses e todos eles profundos conhecedores do panorama vitícola do nosso país. O nosso aplauso para o Júri Nacional dos Prémios Verde Ouro. E para entregar os prémios Ouro, de novo no palco, o Presidente da Comissão Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, Manuel Pinheiro. Boa noite novamente. Vamos saber então quem são os dois melhores vinhos do ano, os prémios Verde Ouro para Vinho Branco e Vinho Tinto. O senhor do Prémio Verde Ouro na categoria de Vinho Verde Branco. É o vinho Quinta de Gomarias 2008 da empresa Quinta de Gomarias. Boa noite. Mais uma vez queria agradecer ao Júri. Queria agradecer também à Comissão de Vinhos Verdes, em especial ao senhor Manuel Pinheiro, que tem feito um trabalho excelente por esta comissão. Quero agradecer novamente aos colaboradores de Quinta e do Maris, em especial ao Nualgo António Souza. Muito obrigado. E a todos os consumidores, Quinta e do Maris, mais uma vez, estão no bom caminho. Obrigado. 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 Obrigado.